Ei, você aí pode chegar pra cá Eu tô sozinho na mesa de um bar E se quiser me acompanhar Eu percebi que você tá na pior A marca de aliança no dedo ficou só Mas aproveitando a ocasião Não vou deixar você aqui abanando as mãos Quando a gente bebe e vira psicólogo A gente aconselha e dá diagnóstico A vida ensina e o doutorado Vem de tantas noites bebendo virado Quando a gente bebe e vira psicólogo A gente aconselha e dá diagnóstico A vida ensina e o doutorado Vem de tantas noites bebendo virado Ei, você aí pode chegar pra cá Eu tô sozinho na mesa de um bar E se quiser me acompanhar Eu percebi que você tá na pior A marca de aliança no dedo ficou só Mas aproveitando a ocasião Não vou deixar você aqui abanando as mãos Quando a gente bebe e vira psicólogo A gente aconselha e dá diagnóstico A vida ensina e o doutorado Vem de tantas noites bebendo virado Quando a gente bebe e vira psicólogo A gente aconselha e dá diagnóstico A vida ensina e o doutorado Vem de tantas noites bebendo virado Quando a gente bebe e vira psicólogo A gente aconselha e dá diagnóstico A vida ensina e o doutorado Vem de tantas noites bebendo virado Ei, você aí pode chegar pra cá Ei, você aí pode chegar pra cá Ei, você aí pode chegar pra cá